Seja pela fama de mal, pela adrenalina do perigo ou pela facilidade de conseguir drogas, músicos de rock sempre gostaram de se envolver com o crime. Dennis Wilson, dos Beat Boys, andava com o psicopata Charles Manson. Os Rolling Stones andavam com os Hell Angels, que esfaquearam um sujeito no festival de Altamonte em 1969. O Led Zebelin vivia cercado de mafiosos, Ozzy foi preso por tentar matar a esposa. O baterista do ECDC contratou bandidos para matar um cara que ele não gostava. Para manter essa tradição, até o Coldplay, que é praticamente um sapatênis cor-de-rosa em forma de banda, começou a andar com um criminoso, Lula, e até aceitou um convite dele para fazer show. A banda britânica Coldplay, que é basicamente um U2 criado pela avó em condomínio fechado bebendo leite de soja, está confirmada para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém em novembro de 2025. O convite oficial foi feito em março de 2023 pelo presidente Lula e pela primeira desgrama Janja, durante um encontro com o vocalista Chris Martin, quando a banda fez shows pelo Brasil. Até hoje o violão do Chris Martin está desaparecido. A apresentação do Coldplay será no estádio Mangueirão e deverá ocorrer dias antes do início da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro. Dito isso, agora eu tenho umas perguntas. 1. Eles vão se apresentar antes ou depois do recorde mundial de queimadas? Bom, pelo menos do jeito que as florestas estão pegando fogo no norte do Brasil, nesse governo do amor, o Coldplay não vai precisar usar uma máquina de fumaça no palco. A fumaça virá direto das árvores queimadas mesmo. Aliás, está tendo tanto fogo na região que a banda pode mudar o nome para Hot Play. Outra dúvida. Quanto será que custou para os cofres públicos esse convite? E qual a porcentagem da grana que vai parar no bolso do Lula? Imagina a farra. Agora, além de dar o nosso dinheiro para os artistas brasileiros, Stalinácio vai dar para os artistas gringos também. E isso me leva à terceira pergunta. Por que o Lula não convidou seus amigos da MPB, apoiadores ferrenhos? Sabe, aqueles que estão sumidos há dois anos e foram vistos pela última vez fazendo uma música vergonha alheia pela Amazônia, na época do governo Bolsonaro, claro, quando a Amazônia era muito melhor tratada. Algo me diz que a primeira desgrama Janja gosta muito mais de Coldplay do que desses piolentos da MPB. Perdeu Daniela Mercury? A convocação não é por acaso, já que o grupo é engajado com a pauta ambiental. Tanto que, para mostrar o quanto eles se preocupam com o meio ambiente, queimam o querosene de aviação viajando pelos quatro cantos do mundo para subir no palco e te convencer que você e o seu carrinho que você usa para ir a Quitanda estão poluindo o planeta. Esse show vai ser pior, porque também promete ter um discurso do Lula. Antigamente, nos shows de rock, as pessoas esperavam a hora do solo de bateria para irem ao banheiro ou ao bar. Os solos de bateria saíram de moda. Mas que bom que o Coldplay teve essa ideia de botar um velho bêbado e mentiroso para passar vergonha em cima do palco e dar tempo para o público ir fazer xixi, sabendo que não vai perder nada. Quanto ao discurso, Lula já deixou bem claro o seu plano para a Amazônia. Além de prometer desmatamento zero na Amazônia até 2030, Lula também promete o combate àqueles que plantam soja, grãos e pastagem dentro do território. Tudo isso não passa de propaganda política. Essa é a agenda 2030 da ONU. A Amazônia tem sido pauta de discussão mundial por se tratar de uma das terras mais ricas do planeta em biodiversidades. Os tubarões do globalismo estão de olho na Amazônia há muito tempo. É por isso que a gente vê na Globo, na Veja, na Folha, matérias com títulos em defesa da floresta amazônica, falando dos ataques que a floresta vem sofrendo, que ninguém faz nada e que precisa ter um controle mundial para sua proteção. O que eles não contam para o mundo e principalmente para os brasileiros é que o globalismo não só está de olho nas riquezas da Amazônia, mas já colocou suas garras lá, através de ONGs financiadas por corporações internacionais. Lula, em 16 anos de governo, o governo sabe muito bem como funciona o mecanismo de desmatamento e roubo dentro da Amazônia. Ele nunca se interessou em combater esse fenômeno. É só olhar para como a Marina Silva está sendo tratada por ele. É a primeira vez que a floresta viesse falar por si só. Ela é a responsável pela política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. A Marina. Inclusive hoje ela veio a público para dizer que o que antes era culpa do Bolsonaro, agora é culpa das mudanças climáticas. O grande número de queimadas na Amazônia tem sido falado bastante, principalmente pela oposição ao governo. Queria entender melhor o que tem acontecido na Amazônia, por que a gente tem esse número tão alto. Primeiro nós temos uma situação de agravamento da mudança do clima. Nós tivemos um período do El Ninho e mudanças na temperatura, enfim, das diferentes regiões, aquecimento dos oceanos, uma série de fatores que agravam os problemas. Por isso Lula diz que a Amazônia pertence à humanidade. Ele só deixou de especificar os nomes dessa tal humanidade que ele autorizou a se apossar da maior floresta mundial. Segundo a Veja, a trocadora de fraldas do Lula Janja se disse orgulhosa da vinda do Coldplay. Tia, a senhora era uma endividada que ficava na fila da visita íntima da cadeia para fazer nheco-nheco com um sociopata semi-analfabeto. Seu padrão de coisas para se orgulhar é muito baixo. Quem não ficou muito orgulhoso foram os fãs brasileiros do Coldplay. As redes do grupo ficaram entupidas de comentários de fãs tentando alertar sobre quem é Lula e de outros menos pacientes falando em boicote à banda. Música 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 Um boicote gigante sendo preparado e o próximo CIPAC, o Congresso Conservador sendo marcado para os mesmos dias e a mesma cidade que a COP30 fica a dúvida se alguém irá a esse show. Mas eu acho que o evento vai acabar sendo cancelado mesmo. Afinal, até novembro de 2025, do jeito que a Marina e o Lula estão fazendo nem vai ter mais Amazônia. Nem vai ter mais Amazônia. äm, é só pra ser.